Vamos aproximando aí da ilha Conhecido como a Ilha do Solteiro Segundo a nossa amiga Osana Olá amigos do canal Rorado na Estrada Hoje vamos para outra pescaria Em uma ilha Aqui na região mesmo de Boa Vista Vamos lá conhecer aqui os aventureiros A Mayane Olha aí a Carol e o Filipão Vamos lá, estamos aqui de saída Vamos lá conferir Vamos passando agora pelo rio Calmé O rio ainda está lá com bastante volume dado Mas já tem uma pralha aí de rio Olha aqui que o povo de Boa Vista Refresca no final de semana e nos feriados Rio Calmé A fonte do rio Franco Olha aí pessoal, vamos pegar 319 Filma aí, Mayane Aí ó, 319 Mas não é a FR que é não É só a FR que é não Vamos lá pessoal Vamos andar na 319 Agora Só agora Na famosa 319 É, estado bonito Aí o nosso lavrado Roraima Roraima e suas beleza Você que é de fora Venha conhecer Roraima pessoalmente Vale a pena Continuando aqui Continuando aqui na RR 319 Ali na frente vai o Wilson Sua esposa Eles que nos convidaram para a pescaria São companheiros de trabalho A esposa dele, a Rosana Trabalha na mesma escola que nós Vamos lá Então essa aqui É a RR que leva A região do Passarão Famosa região do Passarão Olha aí pessoal Como é que é A água Nos igarapés do lavrado Cristalina Agora a gente está aqui Na Vila Nova Vila do Passarão Que é a antiga Que é bem ao lado Ao Rio Agora não Aí você observa aí Que é uma Vila Bem cuidada Só que não Tem mais mato Do que não sei o que Vamos lá Prefeito aí De Boa Vista Passar uma máquina Limpar a Vila aí Aqui é interior De Boa Vista Então você Verifica aí Aqui não tem flor não Está aí Andando um pequeno Tua aqui Por dentro da Vila Está deixando No comentário O que você achou Da Vila Uma Vila estruturada Só que não Então está aí Só tem muita coisa Para melhorar Aqui na Vila Ainda mais sendo Tão próxima A sede De Boa Vista Mato aí Toma conta Das ruas A Vila Nova Do Passarão Foi distribuído Em torno De 140 lotes Por aí Mais ou menos Para a construção Da Nova Vila Já que é a primeira Fica a mais Do Rio Não tinha mais espaço Para crescer Então olha aí A frente da Vila Aqui na R319 Aqui provavelmente A Vila do Passarão A Vila Antiga A primeira Vila Aqui as mães Do Rio Um pontinho comercial Aí pessoal Que toque Show O carro A balsa A balsa A balsa A balsa Parece Acho que está lá Não tem a balsa Não tem a balsa Não Deixar o carro Por aqui Esse bicho Vamos guardar Vamos guardar Os carro Vamos guardar Estamos na balsa Do Passarão Aqui no Rio Dá uma copa aí A travessia é 05 Curteada pelo governo Do estado Olha o esquematos aí São Florento Aqui tem Três Seis Dez Doze pessoas Não vamos pegar a balsa Não sei A voadeira Olha o povo Embarcando aí Da balsa Aqui é o Mais do Rio Uraricuera Uma fila Já esperando Agora os carros Embarcando Vamos pegar uns Três, quatro Décimos E aí Olha Vamos E aí 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 Segura tata Lá vai a balsa e a voadeira Esse é o afluente principal do Rio Branco Ele que se junta com o Rio Tacutu Ele que forma o Rio Branco Peixe, não pula no meu corpo não Agora vai Esse cara era um furtuante O Rio Branco 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Onde está a mamãe? Ei, os caras precisavam de essa caidinha, não era muito massa Aqui é toda a faca Até lá Esse é o nosso amigo Paulo Esse é o Felipe, olha a cara do Felipe Olha o cara de corajoso Ah, piloto Olha o piloto aí, o Felipe Estamos chegando pessoal Aqui ó Isso aqui é uma ilha É onde vamos passar o dia e a noite Vamos dar rampa, fazer pescaria Então confira aí o nosso vídeo Vamos dividir em vários trechos aí Para poder Não ficar pesado Você poder curtir cada momento Vamos lançar a cidade E o tipo de passagem Vamos lá Que é um acidente Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente vai fazer o nosso acidente A ilha, conhecida como a Ilha do Estorpeiro Segundo a nossa amiga Rosana E o seu esposo Wilson Dizem que o Wilson morava aqui até a Rosana vir resgatar ele aí, casaram Esse é o acampamento Meu Deus, eu quero que o sol esquente Você nem viu o peinador ali Que latido com a floquinha, que é essa? Tchau Tchau